Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados. Só complementando aqui o discurso do deputado Garotinho, dizer que, de fato, a casa clama pela aprovação da PEC 300. Eu não sei, ainda não entendi por que os líderes estão inertes com relação a esta decisão de deliberarmos sobre o único ainda item que falta votarmos aqui com relação à PEC 300. E, por isso, eu faço de novo o apelo, que já fiz várias vezes, para que possamos votar o mais rápido possível a PEC 300. Mas, presidente, eu sei que a ministra Gleise Hoffmann nem esquentou ainda a cadeira lá da Casa Civil, mas eu não posso deixar de, neste momento, aproveitar para fazer um apelo à nova ministra para que ela tenha bons olhos, boa vontade com o Congresso Nacional, com as prefeituras e com os governos estaduais. E que possa convencer a presidenta Dilma de que é necessário mudar o decreto dos restos a pagar, que é necessário prorrogar este decreto, sobretudo agora, nesta crise institucional de articulação política. Não sabemos se o ministro da articulação política se fica, se sai. Está uma especulação aí nos bastidores. Partidores têm uma boa impressão do ministro Luiz Sérgio. Mas acho que, nesse aspecto dos restos a pagar, há uma dívida da articulação política do governo e da Casa Civil com o Congresso Nacional, com as prefeituras e com os estados brasileiros. Já mostrei, a questão é didática. Esse decreto pode servir para a Caixa Econômica Federal, mas nem todos os ministérios do governo federal têm contrato de repasse com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal dá uma autorização ao prefeito e ao governador para executar o convênio. Já os outros ministérios não dão essa autorização. E ninguém assegura que a prefeitura ou o governo vai receber o recurso. Imagine uma obra de 10 milhões de reais. Como é que o prefeito ou o governador vai dar ordem de serviço, mandar começar a obra sem ter a garantia de que o dinheiro vai ser pago? E eu não estou fazendo uma luta pessoal, não. Eu não estou defendendo minhas emendas, não, apenas. Até porque seria muito fácil para mim, depois de tantos discursos que já fiz aqui, do requerimento de convocação da ministra Miriam Belchior do Planejamento, seria muito fácil chegar lá e negociar a liberação das minhas emendas. Não é isso. O decreto, ele tem um problema estrutural, ele tem um problema de redação, de contexto, de texto. Nunca antes, como dizia o presidente Lula na história deste país, nunca antes teve um decreto que exigisse das prefeituras e dos governos do Estado que a obra tivesse iniciado ou o equipamento entregue para o governo pagar. É só examinar todos os decretos do presidente Lula que prorrogaram os restos a pagar, é só examinar se tem algum deputado Marçal Filho que exija que a obra tenha iniciada ou tenha sido iniciada ou que o equipamento tenha sido entregue. Então, isso tem que mudar. Tempo, muito obrigado. Um abraço a todos. E faço este apelo. Já que o presidente teve a benevolência de me dar mais de 10 segundos, faço o apelo, de novo, à ministra Glaze Hoffman para se entender com o Congresso Nacional. Ela tem sensibilidade política, tem respeitabilidade e, pelo que sei, tem competência para assumir o cargo que foi indicado. Agora é preciso ter este contato mais próximo com o Congresso brasileiro e atender esse pedido, que é do Parlamento, de prorrogar o decreto de restos a pagar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado.